Fala aí pessoal e sejam bem-vindos ao terceiro vídeo da Semana do Canivete, que é uma série de 7 vídeos que eu estou gravando sobre como escolher um canivete. Então o tema do vídeo de hoje vai ser a questão do aço e eu vou comentar um pouco sobre as vantagens e desvantagens, as características de diferentes tipos de aço e também sobre como o tratamento térmico afeta essas características. Sendo que para aproveitar melhor esse vídeo eu acho muito interessante que vocês já tenham assistido o vídeo que eu postei ontem sobre geometria de lâmina. Lembrando que eu também vou deixar na descrição o link para compra nos sites que eu recomendo e nas lojas parceiras aqui do canal, tanto na loja Facas HQ como também na loja da marca Wolf Attack, com o cupom EDCBRASIL vocês têm 5% de desconto em todos os produtos. Tanto nos produtos da Wolf, onde vocês encontram, por exemplo, os canivetes da marca SRM, como também lá na Facas HQ, onde vocês encontram uma infinidade de marcas como, por exemplo, Civive, QSP, CJRB, Rogue, Ontários, Kershaw, Zertolerance, realmente muitas marcas, uma loja muito boa para a cutelaria. Sendo que eu também queria fazer uma recomendação para vocês de um canal aqui no YouTube, que é o canal do amigo Leonidas Malta. O Leonidas me ajudou bastante para fazer esse vídeo aqui e é um cara que manja muito sobre cutelaria, manja bem mais que eu e tem um conteúdo muito bacana lá no canal dele que eu também vou deixar aí na descrição. E o principal texto básico que eu vou usar para esse vídeo vai ser a questão desse livro. Então esse livro, o Knife Engineering, ele foi escrito pelo cara que chama Larry Thomas, sendo que esse é um cara que é um doutor em metalurgia. Então ele que criou, por exemplo, aquele fórum, o Knife Steel Nerds, que eu recomendo muito para vocês lerem. Ele também, por exemplo, que criou o aço Magna Cut, que atualmente é o aço que a gente vê, na minha opinião pelo menos também, como o melhor balanço entre propriedades de cutelaria, então propriedades do aço na lâmina. Sendo que esse Larry Thomas, então, ele escreveu esse livro. Esse aqui é um livro de mais ou menos umas 400 páginas, é um livro bem grosso, que infelizmente a gente não encontra em versões em PDF e também não tem para vender aqui no Brasil. É um livro que só tem versão em inglês e em mídia física, mas para quem tem a oportunidade de ler, realmente é uma excelente escolha. Então eu queria agradecer muito também ao amigo Bruno Saruê, que me deu esse livro de presente, foi bem difícil de achar, eu fiquei procurando há um tempão. E o Bruno comprou e me deu de presente esse livro, realmente muito obrigado aí para o Bruno. Sendo que para quem não achar o livro também, eu recomendo muito a leitura do livro, mas para quem não achar no próprio fórum, blog, não sei como fala, do Larry, tem muita informação, muitos artigos muito bem feitos, muito bem explicados mesmo. Então esse aqui é um livro muito completo, ele tem realmente uma série de assuntos, desde as propriedades do aço, das propriedades de cada aço, de recomendações de tratamento térmico, de exemplos, ele tem uma didática muito boa. É claro que para quem tem uma base de engenharia mecânica, fica muito mais fácil de ler. Então, por exemplo, algumas noções de resistência dos materiais, de comportamentos díligas metálicas. Mas então eu vou tentar no vídeo de hoje, passar para vocês os principais conceitos que a gente encontra nesse livro aqui. Lembrando que o Larry também tem canal do YouTube dele, eu vou deixar na descrição o canal dele, onde vocês encontram também muitos vídeos muito interessantes e que explicam muito bem a questão dos assos para a cutelaria. Então aqui, por exemplo, a gente tem alguns assos que são chamados budget steels, então são assos que são mais baratos, são assos mais de entrada. Então a gente tem, por exemplo, aqui a questão do 8CR3 MLV, aqui a gente tem dois assos da Sandvik, aqui a gente tem um modelo com o Sandvik 12C27, aqui a gente tem, por exemplo, um modelo com o Sandvik 14C28N, como você pode ver ali, 14C28N. Aqui a gente tem um outro modelo que é com aço AUS8A, enquanto aqui a gente tem alguns outros modelos que, por exemplo, já tem o chamado super steels, Então assos super assos aí, que são modelos que vão ser um pouco mais caros, como, por exemplo, a gente tem aqui o 20CV, a gente também tem o M390, que no caso é muito parecido com o 20CV, então a gente tem aqui o M390, a gente tem, por exemplo, também aqui a questão do aço ao max, colocando aqui para mostrar para vocês, o aço ao max, a gente também tem aquela questão do aço que eu comentei um pouco já para vocês antes, que é o CPM Magna Cut, sendo que, então, o que é importante quando a gente pensa em aço? Para canivetes, principalmente, o que eu acho mais importante? Como o aço vai se comportar na questão do fio, então como ele vai reter o fio, e também a questão, por exemplo, da oxidação. Também é importante, por exemplo, a questão da estrutura mesmo da lâmina, então se a lâmina vai ter uma tenacidade maior, se ela vai quebrar ou não, mas então no vídeo de hoje eu quero explicar bastante para vocês como funciona cada um desses aspectos. Sendo que o que é importante você olhar no começo? O nome do aço, então ele informa para a gente, é mais ou menos aí um código falando sobre como que é a composição desse material. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma tabela que mostra a composição de diferentes tipos de aço, sendo que existem diferentes normas, então, diferentes padrões de nome para cada aço, não é uma regra simples que a gente tem na questão, por exemplo, dos números. E, às vezes, a gente tem exemplos como, por exemplo, o 20CV e o M390, no caso, o CPM 20CV e o M390, que eles são exatamente o mesmo aço na questão da composição, porém eles têm nomes diferentes porque eles são feitos por empresas diferentes. Então, por exemplo, o CPM é feito por uma empresa que chama Cruz Bowl, enquanto o M390 é feito por uma empresa que chama Bowler. Então, embora sejam basicamente a questão de o mesmo aço em relação aos componentes e às quantidades, eles têm nome diferente. Outra coisa diferente também na questão que um aço pode ter a mesma composição, mas ele pode ter sido feito de um jeito diferente. Então, realmente, ter sido produzido de um jeito diferente. Então, a gente tem, por exemplo, o aço 154CM e a gente também tem o aço CPM 154CM. No caso aqui, vocês podem ver o CPM 104CM. Então, em questão de composição, eles são iguais, assim como a gente tem, por exemplo, o CPM D2 e o D2. Mas o CPM, então, esse feito pela Cruz Bowl, ele é feito com uma tecnologia que chama a tecnologia da metalurgia do pó. Então, enquanto o 154CM é feito por um método mais tradicional, um método mais antigo, que é o método de lingote. Com a metalurgia do pó, embora eles tenham composições parecidas, ele vai ter um tamanho de grão muito menor. Tem quem diga que chega a ser metade do tamanho de grão, por exemplo, para o mesmo aço. Então, eu vou comentar para vocês um pouco também sobre como a questão do tamanho de grão influencia no aço. Então, além, é claro, da questão do nome, da composição de como é feito, o aspecto mais importante na questão da escolha de um aço é o tratamento térmico. Então, por exemplo, cada tipo de aço tem uma dureza ideal. Então, vai ter um tratamento térmico ideal, tanto para controlar questões como o volume de carbonetos e tamanho de grão. No vídeo de hoje, eu não vou comentar muito especificamente sobre a questão do tratamento térmico. Então, por exemplo, o tratamento térmico é formado por algumas etapas, como a normalização, recosimento, tempera e revenimento, que se a gente traduzir para o inglês, eles vão ter esses outros nomes aqui. Mas fica muito complicado tentar explicar para vocês o que é a questão do tratamento térmico em um vídeo, que eu já vou falar um pouco sobre a questão geral do aço, mas vocês precisam saber que é muito importante ter um tratamento térmico adequado numa lâmina. Então, essa questão, por exemplo, do volume de carbonetos que vai surgir, do tipo de carboneto, do tamanho de grão, vão afetar outras questões, como, por exemplo, a tenacidade, a resistência à abrasão e até mesmo, por exemplo, a resistência à corrosão de um aço. Então, para explicar para vocês como esses fatores vão influenciar na questão da lâmina, eu montei, então, uma série de modelos esquemáticos que eu vou mostrando aqui para vocês durante o vídeo. Então, por exemplo, o primeiro modelo mais importante é a questão de como a gente pode ter a perda do fio. Então, como o seu canivete pode deixar de estar afiado e ficar cego. Eu comentei um pouco sobre isso na questão do vídeo de ontem sobre geometria, mas a gente tem, então, basicamente quatro formas que o seu canivete realmente pode perder o fio. Então, a primeira é relativa à questão da abrasão. Então, quando realmente você vai gastar, como se você lixasse aqui aquela pontinha mais fina do fio, lembrando que essas ideias desses triângulos aqui são basicamente como se fosse uma visão nesse sentido aqui da lâmina. Então, como se a gente cortasse aqui a lâmina no meio. Então, a gente pode ter a perda do fio por abrasão, a gente pode ter a perda do fio por rolamento e a gente pode ter a perda do fio, por exemplo, por microfratura. Na questão do rolamento, é quando o fio ali não gasta, mas ele dobra. Na questão da microfratura, realmente, quando vai embora um teco aqui, uma parte do fio realmente cai. E a gente também tem a questão da corrosão, que a corrosão pode sim afetar a questão de como o seu canivete está afiado, porém, na questão dos canivetes, como normalmente a gente não deixa eles muito enferrujados, esses três aqui são os principais motivos pelos quais você tem que se preocupar. E como eu já comentei no vídeo de ontem, a geometria também faz muita diferença na questão do comportamento dessas três formas de cegar o fio. Então, aproveitando que a gente tem a questão da corrosão aqui, eu quero explicar para vocês que a gente tem basicamente dois tipos, duas categorias principais de aço, que são o aço carbono, que esse aqui é o único canivete com aço carbono, esse aqui é o modelo que eu ganhei. E como vocês podem ver aqui, tem uma marca de dedo, porque eu guardei ele com o sujo de dedo, e ele acabou enferrujando. Então, isso aqui já está enferrujado de um jeito que não dá para sair, já criou essa pátina aqui realmente. Mas os aços carbono eu não acho muito interessantes para os canivetes, justamente pela questão que eles enferrujam bem mais fácil. E a gente tem também, por exemplo, os aços inox. Como, por exemplo, o 8CR13MAV, que eu comentei para vocês. Qual é a diferença de um aço inox para um aço carbono? É a relação da quantidade de cromo que ele tem, por definição. Então, se ele tem ali entre 10,5% e 12% de cromo, dependendo de como classificam ter essa variação, quando ele tem mais do que essa quantidade, ele é considerado inox, quando ele tem menos, ele é considerado carbono. Porém, aqui no meio, a gente tem a questão de alguns aços que eles chamam, por exemplo, de semi-stainless, como, por exemplo, é o caso do D2. Então, o aço D2, ele é um aço que é classificado como um aço semi-stainless, porque ele é mais difícil de enferrujar que um aço carbono, mas ele é mais fácil de enferrujar, por exemplo, que um aço inox. Então, o principal elemento que controla a questão da ferrugem é o cromo livre na matriz. Daqui a pouco eu vou comentar um pouco melhor para vocês o que é isso. Mas é porque quando o cromo está livre na matriz, ele consegue formar na superfície da lâmina uma camada passiva de óxido de cromo que protege contra a corrosão. Então, por exemplo, para quem soa muito, para quem deixa o canivete sujo, deixa o canivete molhado, o D2 pode não ser a melhor opção. Então, talvez um aço com uma resistência à oxidação maior seja mais interessante. Para quem mora na praia, que também tem muita maresia, isso é uma questão para se considerar. E daqui a pouco eu volto, então, na questão do cromo. Então, o primeiro aspecto que eu quero comentar para vocês é a questão da dureza. Então, a dureza está relacionada à dificuldade que você tem de comprimir, deformar ou riscar, por exemplo, um aço. Eu tive a oportunidade de fazer ensaios de dureza com diferentes amostras de diferentes tratamentos térmicos em matéria de laboratório na faculdade. Então, eu acho interessante para explicar a questão da dureza, mostrar para vocês como é feito um teste de dureza. Então, a gente tem uma máquina que você coloca ali a questão do aço que você vai testar e a gente tem uma ponteira com uma ponta diamantada em que a gente vem aqui e pressiona sobre essa amostra com uma força conhecida. Então, depois a gente analisa... A gente não analisa, né? A própria máquina, com base na questão do tamanho do buraco que foi feito, consegue ver a questão da dureza. Então, uma menor dureza da amostra vai deixar um buraco maior, enquanto uma maior dureza vai deixar um buraco um pouco menor. Quando a gente pensa em dureza, normalmente quanto maior a dureza, mais frágil vai ser o material. Então, por exemplo, um copo de vidro é muito duro, mas ele também é muito frágil. Por isso que quando você deixa ele cair, ele quebra. Enquanto, por exemplo, um copo de metal, quando você deixa ele cair, ele amassa em vez de quebrar, porque ele não é tão duro ali quanto, por exemplo, o vidro. Então, ele é um material que, comparado com o vidro, vai ter um comportamento mais dúctil. Dependendo também da questão da dureza do aço, ele pode ter tanto um comportamento mais dúctil como também um comportamento mais frágil. E passando a questão da dureza, então, cada aço tem uma faixa de dureza interessante para um tipo de tarefa, por exemplo. Então, às vezes, uma faca de cozinha pode ter uma dureza maior. Por exemplo, um facão pode ter uma dureza menor. Sendo que essa questão da dureza é principalmente controlada pelo tratamento térmico. Passando agora para a questão também muito importante do tamanho de grão. Então, por exemplo, numa lâmina, a gente tem uma série de átomos, então, uma série de partículas de arranjo de átomos e eles têm uma ordem. Só que a lâmina inteira não conta com essa mesma ordem. Então, cada grão é o sentido que esse arranjo de átomos está. Então, por exemplo, você tem um pedacinho que está num sentido, que está colado num pedaço que está em outro sentido desse arranjo de átomos. E quanto menor o tamanho de grão, melhor são as propriedades do aço. Então, todas as propriedades mecânicas são melhoradas, por assim dizer, com uma redução do tamanho de grão. E o tamanho de grão, aqui a gente pode ver como se a gente tivesse um corte. Então, ele está bidimensional. Mas vocês têm que lembrar que os grãos são tridimensionais e estão ali pelo aço. Então, por exemplo, quando a gente fala de questão de fraturas, de rachaduras, uma fratura que começa num grão, então, por exemplo, ele começa a quebrar aqui num grão, quando ela chega num contorno de grão, então, quando ela chega na fronteira entre um grão e outro, ela precisa de mais energia para passar de um grão e para o outro. Então, por isso, quanto menores os grãos, também um grão maior, quando ele fraturar, ele vai ter mais energia para passar para o grão seguinte. Então, isso é um dos motivos pelo qual menores tamanhos de grão melhoram muito a questão da resistência mecânica do aço. Sendo que o tamanho de grão é influenciado tanto pelo tratamento térmico, como também pela composição do aço. Na faculdade, eu também consegui fazer algumas amostras de aço, então, a gente realmente preparar para análise e com o microscópio eletrônico, tirar, digamos que uma foto realmente bem apriada de amostras de aço, onde dava para ver a questão do tamanho de grão e com base em alguns softwares, a gente consegue pegar ali e sabendo, por exemplo, a escala em que está aquela foto do tamanho de grão, traçar linhas, então, são linhas aqui imaginárias que a gente sabe a distância e nessas linhas, a gente, por exemplo, vem aqui e contar quantas vezes essa linha cruza um contorno de grão. Então, dividindo a questão do comprimento dessa linha pelo número de interrupções, a gente consegue ter um valor médio do tamanho de grão no aço. E o tamanho de grão realmente faz muita diferença, então, por isso que a gente tem aquela questão da diferença entre o CPM 154, no começo do vídeo eu falei CPM 154CM, mas, na verdade, é só CPM 154 em relação ao 154CM. Então, a questão do tamanho de grão fica muito diferente, sendo que nesses dois a gente também tem a questão da homogeneidade, então, a estrutura do aço é mais homogênea por toda a lâmina. Então, agora que eu já comentei um pouco sobre o tamanho de grão, a gente vai falar de uma escala menor que o tamanho de grão em que a gente tem a questão da matriz e dos carbonetos. Então, aqui, por exemplo, eu também fiz um esquema em que a parte aqui tracejada é como se fosse o meio do aço, então, a gente tem aqui, por exemplo, ferro, tem carbono, outros elementos separados e esses elementos eles podem se combinar, então, por exemplo, com o carbono, formando os carbonetos que ficam dispersos na matriz. Então, a gente tem diferentes tipos de carboneto que tem tamanhos diferentes, por exemplo, o carboneto de croma é um carboneto bem grande, a questão do tratamento térmico também vai afetar no tamanho dos carbonetos formados e a gente também tem, por exemplo, os carbonetos de vanádio que são carbonetos bem pequenos. Sendo que o tipo de carboneto também influencia na dureza do carboneto, então, por exemplo, os carbonetos de vanádio são pequenos e muito duros enquanto os carbonetos de cromo eles são maiores e não são tão duros. Por exemplo, o carboneto formado com ferro é a chamada sementita e o volume de carboneto está muito ligado à questão da resistência à abrasão, então, a wear resistance que eles chamam. sendo que via de regra quanto maior o número de carbonetos e quanto maiores esses carbonetos pior é a questão da tenacidade que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Então, o aço fica mais quebradiço. E por que isso acontece? Por exemplo, aqui a gente tem dois exemplos. Uma amostra de aço com poucos carbonetos e uma amostra com muitos carbonetos. Aqui a gente tem as rachadoras elas começam ali na questão dos carbonetos porque eles são bem mais duros que a matriz do aço e elas se propagam. Então, quando você tem muitos carbonetos você precisa de uma energia menor para propagar essa rachadura então para ela ir crescendo e passando pelo aço enquanto quando a gente tem poucos carbonetos é mais difícil essa rachadura se propagar. É na questão, por exemplo, falando também dessa rachadura a gente tem a questão do desgaste da fadiga do aço. Então, sempre que eu vejo aquele teste do cara vindo e cortando um parafuso alguma coisa com uma faca ali ele pode estar gerando uma fadiga pode estar gerando algumas microfissuras que na hora não podem aparecer mas utilizando a lâmina por mais tempo fazendo elas por mais ciclos de estresse com o tempo por causa daquele teste por causa daquele abuso essa rachadura que ele criou por exemplo pode se propagar e ocasionar por exemplo até mesmo na quebra total então realmente na quebra da lâmina inteira. Sendo que voltando na questão dos carbonetos o cromo ele só consegue formar aquela camada passiva que eu falei para vocês quando ele está livre na matriz. Então, por exemplo, a gente tem alguns aços como o M390 que ele tem 20% de cromo então ele realmente é um aço que tem uma possibilidade muito boa mas a gente também tem por exemplo um aço que chama ZDP189 que é um aço que ele também tem 20% de cromo só que ele tem muito mais carbonetos de cromo e quando o cromo está em formato de carboneto ele não ajuda na questão da oxidação. Por exemplo, o ZDP ele é um aço que ele tem mais que o dobro de carbonetos que o D2 então mesmo tendo o mesmo volume de cromo a mesma quantidade de cromo que o M390 o ZDP passa a ser um aço com uma inoxibilidade então uma resistência à corrosão muito pior que o M390 porque a maioria do cromo dele está preso em carbonetos. Então agora que eu já expliquei para vocês o que é a matriz o que são os carbonetos o que é tamanho de grão eu tenho que fazer uma explicação rápida para mostrar para vocês o que é tenacidade. Então o conceito de tenacidade não é tão simplório de explicar e antes eu tenho que explicar para vocês aqui tomando como base uma viga de aço então imaginem realmente uma viga um retângulo de aço o comportamento que a gente tem quando a gente aplica então a gente tendo essa viga aqui sobre dois apoios quando a gente aplica aqui uma força sobre essa viga então vocês podem ver na parte de cima da viga a gente tem uma parte que ela vai ser apertada então a gente tem a viga aqui vai apertar ela então a gente tem uma força de compressão enquanto na parte de baixo da viga quando ela está aqui quando você coloca a carga ela distancia aqui então a gente tem uma força de tração e no caso dos aços ele vai falhar primeiro por tração do que por compressão então por isso que essa viga aqui ao invés de rachar aqui em cima ela vai rachar aqui na parte de baixo onde ela vai ter a fratura porque ela vai ter a tração aqui vai ser o ponto com maior tração então quando a gente faz análise de tensão a gente sempre vê a falha pela questão da tração porque o material vai falhar primeiro pela tração do que por compressão e quando a gente por exemplo utiliza uma lâmina quando você vai cortar alguma coisa além de fazer uma força reta você também faz forças laterais você gera uma série de estresses então de tensões na lâmina que também se comportam dessa forma então a gente tem uma parte que é comprimida e uma parte que sofre tração aqui a gente tem no meio não necessariamente no meio dependendo da geometria da viga mas a gente tem uma linha neutra que eles falam que é uma linha que não sofre nem compressão nem tração mas então para analisar a quebra tanto a questão do microfio então por exemplo daquela microfratura ou a quebra total da lâmina a gente sempre faz pela questão da tração então explicando isso dá para mostrar para vocês aqui um diagrama de tensão por deformação então eu também tive a oportunidade de fazer esse tipo de ensaio na faculdade em que a gente pega um cilindro de aço e a gente coloca numa máquina que ela vai puxando então vai formando ali a tração e essa tensão aplicada no caso essa tensão normal ela vai estar relacionada à força pela área então pela seção daquele cilindro e esse cilindro então ele vai esticando 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 sendo que ele tem duas fases é bem legal porque você consegue ver ali na telinha mostrando esse gráfico aqui sendo formado mesmo então ele vai plotando esse gráfico conforme vai vindo aqui e deformando então conforme vai vindo esticando aquela amostra então esse aqui é um gráfico que plota tensão por deformação sendo que a gente tem duas regiões nesse gráfico a primeira é uma região elástica depois a gente tem uma região de deformação permanente na região elástica a gente vai então esticar que ela mostra e quando a gente tirar essa carga então tirar essa tensão ela volta para o tamanho que ela era já na região de deformação permanente a gente vai puxando 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 ela vai esticando e quando a gente solta ela não volta para o tamanho original então ela volta para o tamanho um pouquinho maior sendo que o ponto em que a gente passa realmente por essa tensão é o chamado limite de escoamento onde ela sai da região elástica e passa então para a região de deformação permanente então ela vem subindo subindo até que ela chega no valor de tensão máximo que é a tensão última de tração porque de tração pelo motivo que eu expliquei para vocês que ela primeiro falha por tração então a partir desse ponto aqui já começa a diminuir um pouco mais a tensão porque ele vai tendo um pescoçamento então ele vai ficando mais fino ali realmente até chegar ao ponto de quebrar então vai ter a questão da ruptura e por que eu tive que explicar tudo isso então porque o conceito de tenacidade ou como chamam no inglês toughness é relacionado a área embaixo dessa curva então essa área aqui toda ela dá para a gente o valor da tenacidade enquanto a área que a gente tem aqui embaixo somente dessa parte aqui da curva a gente tem então somente até o limite de escoamento na região elástica dá o valor para a gente de resiliência mas o que isso significa na prática para a gente na questão de uma lâmina então por exemplo deixa eu mostrar aqui para vocês uma relação com duas amostras de aço diferentes aqui a gente tem o mesmo gráfico então de tensão por deformação e vocês podem ver a diferença que a gente tem no comportamento de duas amostras diferentes de aço por exemplo uma amostra que tem uma resiliência maior vocês podem ver que ele chega em uma tensão muito maior na região elástica então por exemplo vai ser um aço que ele vai você vai precisar aplicar uma tensão maior para ele ter uma deformação de fio porém depois que ele passa dessa deformação elástica como ele já está com um valor de tensão muito alto ele vem aqui mais um pouco e ele tem a ruptura antes mesmo da questão do pescoçamento então ele apresenta o comportamento de um material mais frágil enquanto aqui a gente tem por exemplo um material que tem aqui a questão de uma resiliência menor mas depois ele tem uma tenacidade maior então por exemplo esse aqui é um aço que ele vai uma amostra de aço que ela vai dobrar com mais facilidade do que esse porém ele não vai quebrar com tanta facilidade então você consegue por exemplo se o fio rolar vir e jogar ele de novo para um lado então é assim que por exemplo funciona a questão de um estrope ou até mesmo de uma chaira no sentido de você vir e desdobrar aquele fio que sofreu por exemplo a questão do rolamento então um aço como por exemplo esse ele vai ter uma microfratura mais fácil enquanto esse aqui vai ter um rolamento mais fácil normalmente quanto maior a dureza ele vai ficar mais próximo de um comportamento de material frágil e quanto menor a dureza ele vai ter um comportamento mais próximo de um material mais ductil então esse é o conceito de tenacidade e por exemplo quanto maior o toughness maior vai ser a questão da resistência a impacto por exemplo de um aço então se você tem um canivete se você tem uma faca maior que vai sofrer mais impacto que você quer utilizar para dar algum tipo de paulada aí você quer investir na questão do toughness lembrando que quanto menor o volume de tenacidade não, menor o volume de carbonetos maior a tenacidade e normalmente conforme você vai aumentando a questão da dureza você também vai diminuindo a questão da tenacidade agora que eu já expliquei todos esses conceitos a gente pode voltar na questão das formas de cegar a lâmina e dá para explicar para vocês então que um maior volume de carbonetos como os carbonetos são mais duros ajudam na questão da abrasão então na resistência na resistência à abrasão na wear resistance do aço e dá para comentar um pouco sobre a questão de estabilidade de fio o que é essa edge stability que eles chamam a estabilidade de fio ela é alcançada quando você tem um valor alto de dureza que vai ajudar a evitar a questão do rolamento com um valor alto também de tenacidade que vai ajudar na questão da microfratura então é digamos que o melhor dos dois mundos onde você tem uma resistência tanto a rolamento como a microfratura ao mesmo tempo como por exemplo o Magna Cut consegue esse aqui é um aço que ele realmente se destaca ele foi lançado em 2021 foi projetado pelo próprio Laring inclusive no canal do Laring tem alguns vídeos sobre o Magna Cut que eu acho muito interessante se vocês assistirem e esse é um aço que ele é muito interessante porque os principais carbonetos dele são carbonetos de vanádio então ele tem muitos carbonetos de vanádio que são carbonetos menores mas são carbonetos muito duros e ele também tem uma quantidade de cromo que ficou principalmente na questão da matriz do aço então o cromo que ele não está atrapalhando formando carbonetos maiores e mais moles mas ele está ajudando muito na resistência corrosão então esse aqui é um aço que ele é muito mas muito difícil de oxidar mesmo quando a gente fala de oxidação a questão de um aço ser inox então ser stainless não significa que ele não vai enferrujar mas significa que ele é mais difícil de enferrujar porém com alguns aços como por exemplo o LC200N o Vanax e o Magna Cut realmente chega a ser tão difícil mesmo de oxidar que se você ver testes com água salgada água do mar em que mesmo mergulhados ali com passando spray esses aços praticamente não tem corrosão sendo que aproveitando a questão que eu estou comentando um pouco sobre corrosão uma dica de ouro para vocês é o sapólio então se vocês comprarem sapólio quando dá um pontinho de ferrugem alguma marquinha alguma oxidação nas lâminas com o sapólio se não tiver chego em um ponto que está muito fundo a questão da oxidação vocês conseguem tirar então uma dica que eu dou para vocês e agora sim eu quero comentar para vocês sobre a questão de como realmente escolher o aço não dá para um vídeo só eu falar sobre todos os tipos a gente tem algumas centenas de tipos de aço mas o que eu recomendo para vocês é quando você vê um canivete que você gosta você começa a pesquisar sobre a questão daquele aço em alguns aspectos então por exemplo você vai olhar a questão da resistência abrasão e a resistência abrasão ela vai ser medida de duas formas basicamente que é ou utilizando um teste chamado teste catra que é um teste em que ele tem sempre uma amostra de aço com a mesma geometria que vai cortar uma pilha de papel mesmo então como se fosse cortar aqui a quina desse livro inteira e esse papel está embebido em sílica que é um material abrasivo no caso 5% de sílica então esse é um teste muito bom para ver a questão da resistência abrasão do aço mas é um teste que como é feito por uma máquina e tudo mais ele sempre corta certinho em 90 graus e tudo mais quando você está usando um canivete você não consegue vir e cortar com aquela precisão com 90 graus do teste catra então você também está sujeito a perdas por rolamento e por microfratura então outro teste interessante do canal do Cedric Eida no Youtube em que ele faz testes realmente com canivetes então com peças finais já cortando corda de sisal e ele realmente já tem um banco de testes muito grande tem uma planilha que fica na descrição de todos os vídeos dele onde ele tem uma série de marcas então uma série de ângulos de diversos aços cortando realmente ele cortando com a mão dele então é mais próximo de um cenário digamos mais real mais próximo do que a gente tem no uso dos canivetes o Larry Thomas ele chegou a fazer uma comparação dos resultados dele com os resultados do Cedric e é óbvio que não bateu tudo tem algumas discrepâncias para cá para lá e tudo mais mas a questão do geral realmente do comportamento das lâminas ficou bem próxima então uma boa dica para vocês terem uma noção de como o aço do canivete que você quer se comporta é olhar a questão da abrasão tanto pelo teste catra como também pelos vídeos do Cedric e também olhar a questão do toughness então a gente tem uma série de tabelas de toughness e essa questão dos valores tanto da resistência abrasão como também do toughness elas variam conforme a dureza dos canivetes então na faixa de durezas a maioria das marcas elas informam a dureza em que elas deixam as lâminas então por exemplo aqui a gente tem uma tabela sobre a dureza do teste catra em diferentes durezas eu vou deixar também o link do Knife Steel Nerds onde vocês encontram todas as informações e a gente também tem aqui uma tabela mostrando a questão do toughness então da tenacidade para diferentes durezas para diferentes tipos de aço então com o toughness a gente vai ter uma ideia um pouco relacionada a questão de enrolamento e de microfatura sendo que também é claro é bom você pesquisar e ver um pouco sobre a questão da corrosão então principalmente se você já teve problemas de oxidação em canivetes você sabe que na sua mão é mais fácil de enverrojar é bom você prestar bastante atenção na questão da corrosão também então agora comentando um pouco sobre a questão do preço alguns fatores vão alterar a questão do preço relacionado a cada aço por exemplo alguns aços são muito mais caros não somente porque é mais caro de produzir então os elementos por exemplo o método de metalurgia do pó é bem mais caro que o método de lingote mas também porque às vezes por exemplo o tratamento térmico desses aços também é mais custoso e por exemplo em aços com alto volume de carbonito que tem uma resistência uma retenção de fio muito alta uma resistência abrasão muito alta para ele produzir o canivete então por exemplo para fazer as lixas para fazer o desbaixo para dar o acabamento da lâmina também acaba sendo mais difícil então gasta bem mais abrasivo por isso que modelos como por exemplo o aço CPM 20CV costumam ser bem mais caros claro que em meio a isso a gente tem uma série de outros fatores que influenciam no preço do canivete eu vou falar mais disso no último vídeo da série então no sétimo vídeo mas eu quero comentar agora um pouco sobre os aços que a gente costuma achar aqui no Brasil abaixo então dos 500 reais então mais baixo que isso ainda por exemplo a gente costuma achar vários modelos com aço 8CR3MAV um aço bem comum da gente encontrar a gente tem por exemplo uma série de modelos com aço AUS8 e uma série de modelos com os aços da Sandvik normalmente os modelos em 8CR3MAV no AUS8 no 9CR18 são aços mais de entrada mas que já tem uma qualidade que eu acho muito bacana a gente também tem por exemplo a questão do aço 420 440C o aço 420 é um aço que ele é muito interessante porque ele tem um volume bem baixo de carburetos então ele tem uma retenção de fio baixa mas justamente por ter um volume bem baixo de carburetos ele também tem uma tenacidade muito alta então é um aço que brilha muito na questão da tenacidade quando feito com tratamento térmico excelente como por exemplo tratamento térmico da Buck que é mundialmente conhecido pela qualidade então ele chama de Boss Heat Treatment e ele realmente se destaca pela qualidade do tratamento do 420 HC então é bem importante vocês sempre lembarem disso que é importante ter confiança nas marcas que vocês vão comprar tanto pela questão da composição do aço então daquele aço que ela fala que é realmente ser aquele aço como também de ter um tratamento térmico muito bom então por exemplo a gente encontra aço 1070 com dureza de 45 47 HRC que na minha opinião é um absurdo a gente ter esse tipo de tratamento térmico tem gente que defende ainda mas é claro que cada aço tem sua dureza ideal sendo que a gente costuma normalmente encontrar valores entre 56 e até por exemplo 63 quem sabe até 64 HRC algumas vezes na questão de escala de dureza mas então eu acho que nessa questão dos aços de entrada o 440C o AOS 8A o 8CR13 uma vez são opções muito interessantes mas a gente também tem opções que eu já acho que não são bacanas como por exemplo a gente tem no aço desse queixal aqui um queixal feito com aço 3CR13 é aço 5CR15 7CR17 por exemplo aí eu já acho que as marcas estão indo para um lado que é baratear demais então eu acho interessante partir pelo menos aí do 420 com bom tratamento o 8CR13 o 9CR18 o AOS 8 porque com aço dessa linha então do 3CR do 7CR realmente a retenção de fio fica muito debilitada mas na questão dos Budget Steels o próprio Laring defende que o aço mais interessante da linha Budget é o 14C28N então essa linha dos aços Sandvik tanto o 14C28N como também por exemplo o 12C27 são aços muito interessantes eles são aços de lingote mas que ainda assim tem uma tem uma composição uma estrutura de grão muito fininha então são aços que dá para você afiar eles numa boa obtendo então grãos muito mais muito finos que realmente cortam muito bem vocês podem ver ele dá uma afiação com um nível de espelhamento muito show ainda sendo muito fácil de afiar a questão da facilidade de afiação está muito ligada à questão da abrasão então não é que um aço vai ser mais fácil ou mais difícil dependendo mas tanto o volume de carbonetos como também a questão do tipo de carboneto influenciam por exemplo em você ter que fazer mais passadas para afiar um tipo de aço o próprio D2 por exemplo ele é um aço que também é encontrado nessa faixa de valor e ele é o aço que na faixa de valor dele tem a melhor retenção de fio mas ele tem muitos carbonetos carbonetos grandes carbonetos de cromo que quando você deixa o fio realmente muito fininho eles são carbonetos que chegam a ficar maiores do que a espessura do próprio fio então é um aço que ele não tem uma estabilidade de fio tão alta assim por exemplo com aços de D2 com carivetes em D2 não é tão interessante você colocar um fio tão fino um fio tão polido por exemplo enquanto com aços como 14C ou 12C27 eles aceitam muito melhor a questão desse ângulo de fio bem mais fino lembrando sempre das marcas que tem que fazer um bom tratamento térmico então por exemplo a Cold Steel a SRM a Buck a Civiv todas fazem um bom tratamento térmico das lâminas a Spyderco por exemplo que tem aços próprios como por exemplo o Spy27 que é um aço que só o Spyderco tem a gente também tem por exemplo o CPM S30V o S35VN que já são aços que começam a subir o preço lá fora já tem gente que diz que o S30V não é mais super aço aqui para a realidade brasileira eu acho que ainda assim entra com certeza como super aço tanto o S30 ou o S35VN o CTS XHP também por exemplo que a Cold Steel utilizava mas a gente tem então alguns aços que vão passar realmente você não consegue encontrar eles abaixo desses R$500 como aí aqueles aços que eu comentei no começo do vídeo que já tem um volume de carbonates muito maior costumam ter adição de Vanadio também então eles tem uma retenção de fio muito maior como por exemplo o 20CV que eu comentei o M390 e abaixo então dos R$500 a gente também tem muito interessante a questão de um aço feito com metalurgia do pó com preço que dá para pagar mais que é menor que R$500 que é no caso do modelo ARRP-M9 que é o aço que a CJRB utiliza é um aço que só eles tem que ele é bem parecido então em composição com o aço 9CR18 que vocês também encontram aí abaixo dos R$500 como por exemplo a gente tem alguns modelos da SenCut e da Civiv então o vídeo já está passando realmente do tempo de vídeo que eu consigo gravar e editar sem ter que dividir ele em dois e para o vídeo de hoje então acho que já deu para dar uma noção para vocês geral do que é o aço de como escolher de que características olhar e como elas influenciam no comportamento das lâminas lembrando que nas lojas parceiras do canal tanto na Facas HQ como na Wolf Attack com o cupom EDCBRAZIL vocês tem 5% de desconto e sempre que vocês compram utilizando o meu cupom do canal ou os meus links vocês me ajudam a trazer mais conteúdo para cá para o vídeo de hoje era isso e até amanhã